Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô de CB 500, dois mil na quebrada, às vezes um dia é bom e outros não é de nada. Jete com a gata e é tudo no sigilo, é hoje que eu levo ela no meu paraíso. Enrola o cabo a sete, marquei com ela, chegando lá nós te beijar e acende a dela. No pega, pega ela, joga das ideias, mete marcha no foguete que o bailão nos espera. A gente tocou e era um salve do amigo, e aí estio, tá tudo tranquilo. Salve molecão, aqui tá tranquilo na quebrada, tô no pião de Opala, Bravox no porta-mala, toca Felipe Boladão. O do bodu tá na mão da gata treinada, fazer fumaça empolgada, ela canta o refrão. Ela leva a vida no sorriso, memo passando sufoco. Ela é cinderela e alequina, junto com o pão, o pobre e louco. De pousante no rasante, já distante, novo baile, a noite é belo dia, é lindo, tem resumo. Ela já sabe, não tá comigo por grana. A vibe combina, gostou do que eu fiz na cama, mas ela é brava por cima. Pode crer, estilo, é a mesma fita que a minha mina. Pode crer, estilo, é a mesma fita que a minha mina. Eu e ela, casal vinte, olho gordo não atinja, mais de cento e vinte fogo no balão. Quero do bodu toca, essa mina é foda, dá risada e diz que é dela essa canção. Eu e ela, casal vinte, a fita é o seguinte, acelera e ela fala que é bom. Paixão, adrenalina, ela inspira. Ela me chama de preta, eu chamo ela de mozão. Se impressiona não, se impressiona não, essa aqui é história, é o ruivo na produção. Se impressiona não, se impressiona não, e tu pega a embaixada, isso é conexão. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Tô de CB 500, dois mil na quebrada. Às vezes um dia é bom e outros não é de nada. Já te cagataria tudo no sigilo, é hoje que eu levo ela no meu paraíso. Tô de CB 500.